Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 1º de setembro. A primeira viagem internacional do presidente Temer à frente do cargo tem a China como destino e o presidente já está a caminho do país asiático para participar do encontro do G20. Antes de deixar o Brasil na própria base aérea em Brasília, o presidente Temer transferiu o cargo para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que assume a presidência da República por uma semana. E lá na China, nos dias 4 e 5 de setembro, o país asiático recebe os principais líderes mundiais na reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia. O tema da cúpula é rumo a uma economia mundial inovadora, revigorada, conectada e inclusiva. E a recuperação da economia mundial pós-crise global é a principal pauta. Durante a cúpula, o presidente Temer também deve se reunir com outras autoridades. Um dos encontros é entre os líderes dos BRICS, grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a viagem à China, Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países. A previsão é que ele se reúna com representantes de Itália, Espanha e Arábia Saudita e também com o presidente chinês, Xi Jinping. Na cidade de Xangai, um dos principais centros financeiros da Ásia, antes da cúpula, o presidente também deve participar de um seminário com empresários e investidores chineses e brasileiros em busca de oportunidades de negócios. Lá, ele dirá da nova política econômica que está se implementando com busca do equilíbrio fiscal e que nós estamos precisando da parceria, precisando da participação de investidores, que somos um país em que há uma demanda de infraestrutura imensa e essa infraestrutura, ela é hoje necessária, não só para dar condições de trânsito do que produzimos, como também para gerar os empregos que precisamos. E antes de embarcar para a China, Michel Temer fez o primeiro pronunciamento à nação como presidente do Brasil. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola De Hort, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente da República, Michel Temer, disse que esse é um momento de esperança e de retomada da confiança dos brasileiros. Ele disse que o governo já tem tomado várias ações para garantir essa retomada, como a redução do número de ministérios, dos cargos de confiança e a redução dos gastos do governo em geral. Mas ele disse que é preciso implementar uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Michel Temer destacou as medidas para a retomada do crescimento na economia. Meu compromisso é o de resgatar a força da nossa economia e recolocar o Brasil nos fredes. Sob essa crença, destaco os alicerces de nosso governo. Eficiência administrativa, retomada do crescimento, geração de emprego, segurança jurídica, ampliação dos programas sociais e a pacificação do país. O governo é como a sua família. Se estiver endividada, precisa diminuir despesas para pagar as dívidas. Por isso, uma de nossas primeiras providências foi impor limite para os gastos públicos. Nós encaminhamos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional com teto para as despesas públicas. Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada. No Congresso Nacional, Michel Temer tomou posse e fez o juramento à Constituição. O presidente Michel Temer chegou ao Congresso Nacional e foi recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Renan Calheiros, e do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Também estavam na entrada do Congresso muitos deputados e senadores para cumprimentar o presidente. Temer veio acompanhado de vários ministros de Estado e foi direto para o gabinete da presidência do Senado. A cerimônia de posse foi comandada pelo presidente Renan Calheiros. Foi uma cerimônia curta com 12 minutos de duração. Após o hino nacional, Temer fez o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Após o juramento, Renan Calheiros declarou Michel Temer em possado o presidente da República. O mandato de Temer vai até 31 de dezembro de 2018. E o presidente Michel Temer recebeu os primeiros comunicados de felicitações pela posse efetiva na presidência da República de Estados Unidos, Argentina e Peru. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, também enviou seus melhores desejos ao presidente Michel Temer e disse que está confiante de que, sob a sua liderança, o Brasil e a ONU vão manter a sua estreita parceria. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o governo brasileiro convocou os embaixadores brasileiros na Venezuela, no Equador e na Bolívia para consulta. A medida foi tomada em resposta à decisão desses governos em chamar de volta seus representantes diplomáticos após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal. A manifestação do governo venezuelano reflete, em primeiro lugar, um profundo desconhecimento da realidade do Brasil, da Constituição, das leis e daquilo que aconteceu. Tudo dentro das estritas normas da democracia. Mais ainda, a Venezuela, ou o governo venezuelano, não tem nenhuma moral para falar em democracia, uma vez que eles não adotam o regime democrático. Basta dizer que a Venezuela tem prisioneiros políticos. Um país que tem prisioneiros políticos não vive sob uma democracia. Eu faço um chamado para que os chefes de governo de Estado desses países se liguem mais à realidade, àquilo que de fato está acontecendo no Brasil. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto